Confira nesse vídeo todas as novelas e outros trabalhos que a atriz Mariana Ximenez fez até hoje. Seu nome completo é Mariana Ximenez do Prado Nuzi. Ela nasceu em São Paulo dia 26 de abril de 1981 e atualmente ela tem 41 anos. Iniciou sua carreira artística aos 17 anos na novela Fascinação na emissora do SBT. E sua estreia na Rede Globo foi na novela Andando nas Nuvens em 1999. E agora vamos conferir todas as novelas até aqui. Mas antes não esqueça de deixar o seu like se você também curte essa atriz, ok? Então agora vamos para o vídeo ver todos os trabalhos que ela fez até hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri